Música Um pedacinho da Holanda em pleno Cerrado Mineiro. A colônia Brasolândia está localizada às margens da BR-251 em Unaí, no noroeste de Minas, e a apenas 150 quilômetros de Brasília. Aqui, tudo lembra o país. O idioma é o holandês, mas o português já é muito comum por aqui. Em 1966, eu fui primeiro para Paraná, e lá tinha uma colônia dos holandeses. De manhã dava aula em português, e de tarde em holandês, porque as crianças tinham que ir para a cidade, para a aula de português, e de noite deu aula de português para as mulheres aqui. Fundada em 1985, a colônia ocupa uma área de 2 mil hectares, e conta com escola, igreja, restaurante e várias moradias. A economia é baseada na agricultura, na pecuária e na produção de ovos e suínos. O Sr. Schilling chegou da Holanda em 2001. É o único da região a criar gado da raça holandesa pura. O seu rebanho é formado por 260 cabeças de gado, e a produção gira em torno de 2.500 litros de leite por dia. Lá na Holanda tinha pouco perspectivo para a produção de leite, a área era pequena, o número de vacas era pequeno também, e tinha oportunidade para comprar uma área aqui, para começar de novo, pelo futuro da família também, e escolheu o Brasil para começar de novo. O que a gente comprou foi 150 hectares na época, e não tinha nada de construção, nem água, nem energia, nem casa, nem tinha. Então, começou de zero. Queremos produzir para o ano que vem, mais ou menos uns 3 mil litros de leite ao dia. As 20 famílias que vivem na colônia dedicam boa parte de seu tempo ao trabalho. O domingo é dedicado à oração. Na igreja é que eles se reúnem para rezar e depois colocar a conversa em dia. Uns fazem muita questão que os filhos aprendem o holandês, até por ter a oportunidade de voltar para a Holanda, fazer visitas ou estudos. Em geral, a cultura holandesa está muito forte na colônia. Na escola, onde estudam cerca de 45 alunos, a presença holandesa está estampada na parede, nos traços físicos dos alunos e na língua usada aqui. Uma forma de manter viva as lembranças e a cultura de seu país de origem. Como é que fala bom dia em holandês? E como é que fala vamos para a escola? Have a next call. Have a next call.